Há algumas dúvidas na cabeça do nosso professor, do Hélio. O que ele fica mais preocupado mesmo é com as nossas jogadas ensaiadas, de bola parada, de jogadas que a gente possa surpreender a equipe do Nautic, porque as equipes se conhecem muito. Tanto nós como ele sabemos as características de cada jogador, mas tratando de uma grande final para nós, a gente sabe que essa semifinal representa muito e o respeito é mútuo das duas equipes. É um primeiro jogo importantíssimo e que a gente possa ter o brilho no olhar de campeão. Então, para que isso possa acontecer, a gente está trabalhando forte nesta semana e fazendo com que todo esse esforço, todo esse trabalho que nós estamos fazendo possa dar resultado já nesse primeiro jogo. A psicóloga Suzy Clevori contratada é mais um reforço? É importante também esse segmento de gol? É importante pelos títulos que ela conquistou, principalmente com grupos que ela trabalhou, tanto na seleção quanto nos clubes anteriores. Tive a felicidade já de trabalhar com ela quando a gente foi campeão brasileiro em 2001 pela Atlético Paranaense e pelo estadual que nós conquistamos na época. É uma pessoa muito experiente dentro da sua área e com certeza vai ser um trunfo muito importante, principalmente nos jogadores mais novos, para que possa ficar nesse final tranquilo, desinibido à vontade e que possa também extrair de dentro de cada um o melhor potencial. É importante ter a defesa menos vazada do campeonato nesse momento, já que os dois jogos são estilo Copa do Brasil, você não pode tomar gols e tem que fazer? É isso que a gente vem conversando, a gente vem conversando bastante com todo o grupo, sabendo que cada um possa entender esse regulamento, a gente sabe que começa tudo do zero e que a gente possa relembrar a parte do Brasil que nós conquistamos, como que a gente jogava quando a gente ia decidir na casa do adversário e como a gente jogava quando a decisão era na nossa casa. Então a gente possa levar esses exemplos positivos e fazendo com que a nossa equipe tenha maturidade suficiente, tenha tranquilidade, saber que o nosso torcedor também vai estar nos apoiando muito e para nós é muito importante já fazer um bom jogo nesse primeiro jogo. Claro, não tomando gol, isso vai ser formidável e vencer na partida é melhor ainda. Então a gente vai com muita cautela também, mas sempre buscando a vitória, porque se a gente atacar o Náutico com responsabilidade, a gente tem chance de fazer o gol e também não tomar. Figo, você acha que é possível você ir na lateral direita? Bem, eu acho que tudo isso cabe ao Hélio, a gente já sabe, já jogamos nessa posição, então são condições que realmente, se for preciso, vou entrar e vou fazer o melhor, independente de não ser ou não um lateral. Mas eu acho que nós temos aí o Renatinho, que foi muito bem nos jogos que entrou agora nesses últimos, tanto no clássico, lá nos aflitos, foi um jogador destaque da nossa equipe, diferente nas arrancadas, é uma preocupação com nossos adversários, porque realmente ele é leve, ele é habilidoso, é veloz, está melhorando a parte de marcação, claro que é um garoto ainda e vai melhorar cada vez mais. Então, tenho certeza que se ele entrar nessa final aí, nessa semifinal contra o Náutico, ele vai dar conta do recado e vai nos ajudar bastante. Oi, eu sou mais de quatro anos de casa, com jogos importantes, como Copa do Brasil, Libertadores, mas qual a importância desse jogo específico contra o Náutico, desses dois jogos específicos contra o Náutico, na toda a história aqui no esporte? É o jogo mais importante para nós hoje, por tudo que envolve essa classificação para a final. Primeiro, todo mundo sabe, não se esconder de ninguém, é o nosso maior rival, é o rival que não quer que a gente chegue, devido a toda a polêmica do Ex, mas também tem o fator de ser um clássico, de ser um jogo atípico, um jogo especial, e nada melhor ainda do que sendo uma semifinal. Então, a gente sabe da importância, mantemos a tranquilidade pela experiência que nós temos, mas é claro que até os mais experientes, quando for anteceder o início do jogo, a gente vai ter aquele fiozinho na barriga, que é natural, por mais experiente que seja, a gente tem esse pequeno arrepio, que faz parte do ser humano, porque é uma emoção muito grande, então a gente mantém a tranquilidade, o equilíbrio sempre, para que a gente possa desenvolver um ótimo futebol, e ser lembrado amanhã ou depois, se a gente conquistar esse ex, será uma coisa formidável.